Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Jóia, 11 horas da manhã, vamos aqui para mais uma super aula e hoje vamos responder uma pergunta de um dos nossos companheiros aqui dos nossos alunos, um dos nossos trades aqui, perguntou assim Vale a pena eu operar depois das 13 horas? Ou seja, operar à tarde? Vale a pena ou não vale a pena? Vamos ver se vale a pena ou não vale a pena Mas antes vamos começar com a nossa meditação Jamais use palavras que façam seu companheiro desanimar no caminho do bem Não lance aos outros o veneno que lhe haja penetrado na alma Se você tiver tido uma decepção, avise-o de que poderá vir a sofrer Mas conforte sua alma O desalento é um veneno Não envenene seus amigos Dê alegria, que é o melhor remédio que o céu fornece aos homens Capaz de curar todas as chagas Tá bom? Vamos lá agora a resposta Ou melhor, vamos usar o gráfico Aí você vai ver se vale a pena operar à tarde Se não vale Vamos lá Deixa eu colocar aqui o dólar aqui Que já está na vez Deixa eu apagar essas marcações aqui Show! Então nós temos aqui Vamos pegar, por exemplo Vamos ver aqui Dia 5 de setembro Dia 5 de setembro o dólar começou aqui E foi até aqui Essa aqui é o dólar A parte da tarde, uma hora da tarde começou aqui Opa, começou aqui Foi essa parte da tarde Um pouquinho mais pra cá Aí uma hora da tarde Olha aqui, meus queridos Olha aqui O dólar, por exemplo Dia 5 Fez uma Subiu um pouquinho acima da VWAP Fez um pullback Um pullback um pouquinho menor que o natural Daqui a quem está acostumado com grande perna Mas daí o que acontece? A tarde tem essas coisinhas Fez um pullback, mas um pullback um pouquinho menor Deu uns 10, 15 pontinhos Voltou pra cima da VWAP Deu compra Então esta comprinha Deu aqui 2,56 Olha lá E aí Ela foi até as 4 e 15 Então ela durou 1 hora e 15 1 hora e 16 Subiu 15 pontos É legal 15 pontos? Pô Super Super bacana Qual que é a vantagem e a desvantagem então? Então, respondendo a pergunta É legal operar à tarde? Super legal Ainda mais se você esteja começando a fazer trade Por quê? Quando você está começando Geralmente A tendência O mais certo é Que você tenha talvez dificuldade Para pegar operações explosivas No começo do pregão é mais operações explosivas E na parte da tarde O mercado tende a andar mais lentinho Com calma No passo a passo Então o que acontece? Ele tende a ir mais lentamente Mais lentamente E aí o que você vai fazer? Consegue pegar tranquilamente aquela operação Qual que é o lado ruim? Que você vai ter que ter mais paciência Mais paciência Por quê? Porque ele tende a ir mais cadenciado Mas se você for verificar aqui Ele foi retinho também Não teve zero loss Não voltou nenhum ponto E foi lento Mas foi indo passo a passo no ritmo dele E deu ali 15 pontos no dólar Aqui 15 pontos no dólar Foi indo passo a passo Então vale sim a pena Vamos ver outros dias O pessoal me perguntou Vamos ver Dia Dia 4 Por exemplo Começou aqui Foi até aqui Olha lá A parte da tarde Aqui Uma hora Uma hora Cadê uma hora Meio dia Aqui Uma hora Bateu aqui embaixo Olha aqui O mercado Daqui embaixo Até aqui Só subiu Então qualquer lugar Que você comprasse Teria dado certo Olha aqui No dia Primeiro de setembro Uma hora da tarde Tá aqui Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Esse dia Não foi tão Bonitão Mas deu Umas operações Vamos ver O índice Também funciona Olha o índice Aqui Vamos apagar Aqui Isso aqui Esses desenhos Aqui Olha o índice Aqui Por exemplo Vamos ver Aqui Meu dia Olha Uma hora Da tarde Já estava Em queda Você só Chega no mercado Vê que está Em queda Vermelho Vende Deu 700 pontos Na par da tarde Bem legal Vamos ver No dia 5 Dia 5 Uma hora Da tarde Vamos ver Onde é que foi Uma hora Da tarde Bateu no topo Uma hora Da tarde Fez topo duplo Você espera um pouco Fez uma perna Para baixo Fez o pullback Começou a cair Ficou meio de lado Mas deu Para pegar Pelo menos 200 pontos Evidentemente Também Evidente Evidente Meus queridos Evidente Que a par da tarde Você tem que se contentar Com um pouco Menos de ponto Que a parte da manhã Porque Geralmente Amanhã Tem mais Volatividade Mais vai e vem Mais briga E a parte da tarde Tende a ser Um pouquinho Mais lento Então Mais vale a pena Com certeza Eu Hoje Não opero Mais à tarde Mas no começo Da minha carreira Lá Eu operava O dia todo Por quê? Não é porque Eu era Ganancioso Eu queria Não perder Trade Porque eu queria Aprender Então Se você está Aprendendo É interessante Que você fique Tentando Identificar Todos os pontos Legais do mercado Para que você vá Memorizando Depois Com o tempo Que você vira Profissional Uma Duas horinhas Por dia É mais que suficiente Para você operar Seja uma da tarde Seja nove da manhã Seja às dez Seja nove da noite Seja quatro da manhã Depende do mercado Que você trabalha Tá bom? Então ficamos acertados Assim É Agradeço Mais uma vez A presença de vocês Aqui no canal E lembrando Que às nove da noite Nós temos hoje O último episódio Da semana da contratação Onde Acabando o episódio Você vai sair Já contratado Aqui Antes mesmo Do jogo do Brasil Tá bom? Então vamos lá E sorte aí Para o Brasil Que vai jogar hoje Então Do futebol Masculino Um grande abraço A todos Para vocês E Que Deus abençoe Aí A cada um Na sua jornada De trade E espero você Então Amanhã Ser nosso Trade E da TH Trader Já Tá bom? Um grande abraço E tchau, tchau 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 Tchau